Se você buzinar, tá com a gemiru Se vai apertar, nós tá com a gemiru Se você apitar, tá com a gemiru Se assovia, tá com a gemiru Se você gritar, tá com a gemiru Se tá feliz, tá com a gemiru Se você pular, tá com a gemiru Presenta na boca do corpo É o povo que diz, é o treze, é o caro treze